City Hair Beauty é pra você ficar muito mais bonita e lembrando que a promoção do Dia das Mães continua, olha tem muitas coisas legais, tem pacote de massagem, limpeza de pele, fala nisso, vou fazer um antes e depois comigo, eu corto o cabelo aqui, eu confio neles, ó, tô cabeludo, ó, cabeludão, vamos lá, antes e depois, valendo! Pois olha aí, ó, que charme, que bacana, né, ó, gostou? Bacana! City Hair Beauty, eu sou se você, viria agora!